Vivemos de sinais Muita gente envolvida na situação Eu tô desapegando de alguém E você também Dois vizinhos que nunca trocaram um oito Mas que discretamente já se olhavam E hoje se querem um na vida do outro Só que tá meio complicado Aqui na rua ninguém tá sabendo Estamos escondendo Queria que fosse tudo diferente Mas o amor dá sinais Que a gente não entende Eu sei que é recente o que a gente sente Mas já me sinto dependente Da gente Vivemos de sinais Escuto o som de pedrinhas na minha janela Você tá passando aqui Procuro o seu carro Passou o coração na poeira Eu também lembrei de ti 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 E lembrei de ti Magnífico! Mais apaixonado do que nunca Aqui na rua quem tá sabendo Estamos escondendo Eu também lembrei de ti Queria que fosse tudo diferente Mas o amor dá sinais E a gente não entende Eu sei que é recente Eu sei que é recente o que a gente sente Mas já me sinto dependente Eu também lembrei de ti Da gente Da gente Vivemos de sinais Curtiu minha foto Curtiu minha foto do ano passado Não para de pensar em mim Bairro dormindo Te mando mensagem Eu também lembrei de ti Eu também lembrei de ti Lembrei de ti